Tenho a companhia de uma pombagira desde criança e meus relacionamentos nunca deram certo. Preciso entender por quê. Vamos lá, todos nós temos um Exu e uma pombagira. Exu e pombagira, eles trabalham fortemente nos guardando, nos protegendo e nos mostrando as pessoas, como elas são, o caráter. Só que nem a pombagira e nem o Exu podem escolher pelas pessoas. Então, amiga, a sua pombagira, ela quer muito que você seja feliz no amor, que você deseje o melhor, que você realmente só aceite o melhor, mas ela vai respeitar o seu livre arbítrio de escolha. O que você escolhe?